Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje vamos dar uma olhada no Caxios, a versão mais recente desta distribuição baseada em Linux, a versão de junho de 2024. Quer você seja um usuário experiente do Linux ou esteja apenas começando, Há algo aqui para todos. Então vamos descobrir. Primeiro, vamos falar sobre o que há de novo. A equipe do Caxios tem trabalhado arduamente para trazer algumas atualizações interessantes e suporte para novo hardware. Esta versão não trata apenas de ajustes e correções, mas inclui melhorias substanciais que podem mudar a forma como você usa um sistema operacional atraente. Um dos recursos de destaque nesta versão é o novo suporte para Macbooks. Se você possui um Macbook com chip Apple T2 e está ansioso para executar uma distribuição baseada em Arc Linux nele, agora você pode instalar o Caxios nesses dispositivos. Wi-Fi e Bluetooth não funcionam. Mas não se preocupe, a equipe do sistema operacional forneceu instruções detalhadas sobre como corrigir o sistema para colocar esses recursos em funcionamento. Este é um ótimo passo para quem deseja combinar o hardware elegante de um Macbook com a flexibilidade e o poder do Linux. A seguir, temos algo para jogadores e entusiastas de dispositivos portáteis. A nova edição do Caxios é a primeira versão estável projetada especificamente para dispositivos portáteis como Steam Deck, Lenovo Legion Go e Asus ROG L. Os desenvolvedores fizeram vários ajustes para garantir que o sistema funcionasse perfeitamente nesses dispositivos. Um dos principais recursos aqui é a detecção aprimorada de hardware. O Caxios agora inclui detecção avançada para esses dispositivos portáteis e configura automaticamente o sistema com base nos dispositivos específicos que você está usando. Embora também deva suportar dispositivos iANEL, os desenvolvedores ainda não realizaram testes sobre isso. Para quem usa GPU NVIDIA, o lançamento de junho de 2024 traz algumas atualizações significativas. Esta versão inclui a melhor lista de drivers gráficos da série NVIDIA 555. Este novo driver vem com suporte explícito à sincronização de GPU e várias outras melhorias destinadas a melhorar o desempenho e a compatibilidade. Além do novo driver, a versão também inclui compositores corrigidos que suportam sincronização explícita, bem como funcionalidades aprimoradas. Uma das adições mais fáceis de usar é o novo script Caxi-CH-Rowat. O script foi projetado para orientar os usuários durante o processo bruto, facilitando a montagem correta da partição e a detecção de subvolumes da bateria. Para quem não conhece, CH-Rowat é um processo crucial no Linux que permite configurar um sistema de arquivos raiz separado. Este novo script simplifica o que pode ser um processo complexo, tornando-o mais acessível aos usuários em todos os níveis. Outro recurso interessante é a capacidade de copiar o ISO do sistema operacional para a memória RAM do seu computador, desde que você tenha espaço suficiente. Isso pode melhorar significativamente a experiência de inicialização, tornando-a mais rápida e eficiente. Se você é alguém que usa USB ou CDs com frequência, esse recurso economizará muito tempo. Os desenvolvedores também fizeram algumas alterações nas configurações padrão que vem com uma nova instalação do Caxius. Uma das principais mudanças é a mudança do XFS para o BTRFS como sistema de arquivos padrão. O BTRFS é conhecido por seus recursos avançados, como captura instantânea e melhor integridade de dados, o que o torna uma ótima opção para a maioria dos usuários. Em termos de segurança, o firewall padrão foi alterado de Firewall LD para o FW, abreviação de Firewall Descomplicado, é conhecido por ser mais fácil de usar, principalmente para quem pode não se sentir tão confortável com as configurações de Firewall como em qualquer nova versão. Vários componentes do sistema foram atualizados para suas versões mais recentes. Isso garante que os usuários obtenham o melhor desempenho, segurança e os recursos mais recentes disponíveis. Não vamos esquecer o ambiente de desktop e o kernel. A edição desktop do Caxius agora vem com o mais recente KDE Plasma 6.0.5. O KDE Plasma é conhecido por seu design arrojado, opções de personalização e desempenho geral. Juntamente com o novo kernel Linux 6.9, os usuários podem esperar uma experiência de desktop robusta e eficiente. Então aí está! O lançamento de junho de 2024 do Caxius traz uma série de novos recursos e melhorias, desde suporte para Macbook até uma nova edição portátil, melhorias para Nvidia e ferramentas fáceis de usar. Quer você queira rodar Linux em um Macbook, em um dispositivo portátil, ou apenas desfrutar de um ambiente de desktop mais eficiente e seguro. Esta versão tem algo para você colocar as mãos. Acesse o site oficial para baixar a edição para desktop ou portátil. É isso! E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e até o próximo!